Olá, bem-vindo ao curso técnico de Transações Imobiliárias. Eu sou a professora Clarissa Barros, da disciplina Direito Condominal. Hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre a denúncia. A denúncia vazia, a denúncia cheia. Vamos dar uma olhada no que é a denúncia. A denúncia é quando o locador de imóvel urbano pretende romper unilateralmente o vínculo locatício. E, com isso, ele pretende a retomada do imóvel. E, para isso, ele tem que manifestar sua vontade por meio de denúncia. Denúncia nada mais é do que uma espécie de notificação dirigida ao locatário. Ou seja, o locador, ele manda uma notificação por AR, por correio, falando que ele quer de volta o imóvel e que ele não quer continuar mais com o contrato de locação. Essa é a denúncia. A denúncia, ela pode ser considerada uma denúncia cheia, aquela em que o locador deseja dar fim ao contrato de aluguel com apresentação de justificativa, conforme disposto na Lei 8.245 de 91, a Lei do Inquilinato. Então, vamos dar uma olhada no artigo 47. Quando, ajustada verbalmente, por escrito e com prazo inferior a 30 meses, fim do prazo estabelecido, a locação prorroga-se automaticamente para o prazo interminado, somente podendo ser retomado o imóvel. Se, nos casos do artigo 9, quais são os casos do artigo 9? Quando tiver mútuo acordo, ou seja, locador e locatário, eles concordam em romper o contrato. Infração legal dos contratos de locação, inadimplência ou quando é necessário fazer reparos urgentes dentro do imóvel. Então, esses são os casos do artigo 9. Inciso 2º, em decorrência de extinção do contrato de trabalho, se a ocupação do imóvel pelo locatário for relacionada com o seu emprego, ok? Terceiro, se for pedido para uso próprio do seu cônjuge ou companheiro, ou para uso residencial de ascendente ou descendente, que não disponha, assim como seu cônjuge ou companheiro, de imóvel residencial próprio. Então, quando o locador, ele pede de volta o imóvel, para que ou ele ou alguma dessas pessoas use o imóvel como residência, caso ele não tenha nenhum outro imóvel disponível, correto? Inciso 4º, se for pedido para demolição e edificação licenciada ou para realização de obras aprovadas pelo poder público, que aumentem a área construída em, no mínimo, 20%, ou se o imóvel for destinado à explanação de hotel, pensão em 50% da sua totalidade, ok? Quinto, se a vigência ininterrupta da locação ultrapassar 5 anos. Então, nesse caso, ele pode pedir a devolução por justa causa. Já a gente vai ter a denúncia vazia. O que seria a denúncia vazia? É a quebra do contrato de locação sem justificativa alguma. Nenhuma das justificativas que a gente acabou de ver anteriormente. Então, assim, no artigo 46, nas locações ajustadas por escrito e para o prazo igual ou superior a 30 meses, a resolução do contrato ocorrerá fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Ou seja, se você tem o contrato de locação por prazo determinado, uma vez que se encerrou aquele prazo, o locador, ele já pode pedir de volta a locação, sem nenhuma justificativa. Então, essa é a nossa denúncia vazia. Pedido do imóvel sem justificativa. Então é isso, pessoal. A gente viu os dois tipos de denúncia, vazia e cheia. E espero vocês até a próxima aula.